Uh! Alguém já mora na praia? Que você, João Filipe, pode crer que sim É bom demais Aquele ventinho na bunda Simbora Machuiz! Uh! Meu amor Não me deixe aqui Por favor Volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você E eu sonho em ser feliz E essa galera vai cantar pra valer Como é que é? Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda lua Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua A areia do mar A areia do mar Que eu sempre quis Que eu sempre quis Fica perto de todos vocês Que eu sonho em ser feliz Que eu sonho em ser feliz E dos meus sonhos eu só vejo você Na praia do mar Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua A areia do mar A areia do mar É tão linda com você toda lua Na praia Nós dois A areia do mar 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 Obrigado.